Música A primeira oportunidade mesmo de fazer pôster foi com o Gui Barrela me chamando pra fazer uns pôsteres pra festa Peligro que rolava no Milo Eu faço bastante pôster pras meninas da Alavanca Fiz pôster pra Estela Campos, pra Lulina Do Amor Fiz pra Pessoas Invisíveis Fiz pro Rotten Boys Fiz o Bonnie Price Billing Por aí vai, fiz bastante coisa Música 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 Nenhuma banda, até o momento, desde que eu fiz cartaz Ninguém chegou pra mim e disse, eu quero cartaz assim, assim, assado O que a gente procura, conhece seu trabalho Então ele já vai esperando que você coloque um pouco da sua identidade naquilo Às vezes a pessoa chega com uma ideia Mas que no meu processo criativo eu não vou pra aquele lado Eu crio outra coisa, a pessoa também gosta e acaba rolando E eu acho que é isso que é legal de pôster Acho que todo mundo que faz ama fazer Porque você pode fazer o que você quiser E é pra uma banda que é legal, sabe? Então, acho que quanto mais livre é melhor mesmo Primeiro, eu gosto muito de saber como é que é o som da banda Não exatamente isso vai influenciar no cartaz, na arte do cartaz A música influencia Eu sempre procuro ouvir e permanecer ouvindo um tempo Enquanto eu tô trabalhando o som das bandas que eu tô fazendo Tento ver o que a pessoa fala nas letras Pra tentar inserir isso de alguma forma visualmente E aí eu passo alguns dias tentando, observando coisas que chegam sozinhas Assim, ah, isso é legal pro estilo folk Ah, isso é legal pra uma outra coisa Nossa, eu fiquei muito feliz agora com essa exposição da Chaco Cultural Da Tara McPherson Nossa, eu adoro o trabalho dela Sempre amei muito E fiquei muito feliz de poder ver todos os cartazes dela lá A maioria, né? Então, é uma oportunidade muito boa A Tara McPherson é uma artista californiana Graduada em Fine Arts E é uma grande pintora É uma das mais importantes artistas Que faz pôster, que mistura rock Que tá trabalhando com a cultura pop hoje em dia Junto com o Shepard Faire Enfim, muitos outros artistas desse meio Mas ela é bem importante Quanto mais gente interessada em fazer isso se juntar Mais vai rolar, sabe? E eu acho que daí pra frente Acho que com certeza vai rolar um interesse De virar um lance maior De imprimir de uma maneira legal Nos Estados Unidos, assim A própria cena independente É muito mais desenvolvida E eu acho que com isso Tudo que tá em volta Acaba sendo mais desenvolvido E aqui não, né? Essa cultura mais alternativa É bem mais restrita Então, com isso eu acho que também A produção de cartazes é menor Mas eu acho que assim Também é uma coisa que tá recomeçando agora E eu acho que inclusive nos Estados Unidos Ganhou um status de novo Um boom mesmo de produção Que agora tá tendo uns reflexos aqui, assim Eu acho que isso vai expandir um pouquinho mais essa cultura Que agora tá tendo uns reflexos aqui, assim Que agora tá tendo uns reflexos aqui, assim